Banda Grita-nos Não me deixe aqui na espera Eu não consigo ser feliz sem você aqui O meu corpo queima, toma conta de mim Eu não vejo a hora de chegar Eu vou enlouquecer se não te amar Em cada canto o amor que eu olho sempre está ali Teu rosto, seu sorriso, eu sinto o seu amor em mim Não deixe acontecer, preciso tanto te encontrar Eu juro minha vida com você vai ter um final Não quero mais te perder Eu não sei viver sem você Nada nesse mundo vai jamais separar Eu hoje eu te prometo, ninguém vai atrapalhar Eu não vejo a hora de chegar Eu vou enlouquecer se não te amar Em cada canto o amor que eu olho sempre está ali Teu rosto, seu sorriso, eu sinto o seu amor em mim Não deixe acontecer, preciso tanto te encontrar Eu juro minha vida com você vai ter um final Eu não quero mais te perder Eu não sei viver sem você Banda Líbanos, eu sinto o seu amor em mim E canta, canta o amor que eu olho sempre está ali Teu rosto, seu sorriso, eu sinto o seu amor em mim Não deixe acontecer, preciso tanto te encontrar Eu juro minha vida com você vai ter um final Eu juro minha vida com você vai ter um final Não quero mais te perder Eu não quero mais te perder Eu não sei viver sem você Eu não quero mais te perder Eu não quero mais te perder Eu não sei viver sem você Eu não quero mais te perder Eu não quero mais te perder A CIDADE NO BRASIL